Olá, queridos Pais de Cristo! Hoje estudaremos a lição de número 7, que tem por título Davi, um líder guerreiro. O texto bíblico básico encontra-se no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 18. É fundamental que você depois em casa faça menção desse texto, para aprofundar os seus conhecimentos em relação ao texto aqui analisado. O texto áureo encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 7, que diz assim, Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo, do povo de Israel. Veja que nesse texto áureo aqui, há um breve relato sobre o que Deus fizera na vida de Davi. Um homem sem expressão, um jovem mancebo, que não tinha, na verdade, uma boa projeção entre os seus próprios irmãos, Mas Deus, dentro da sua decisão soberana, havia escolhido Davi para substituir um dos reis terríveis de Israel, o primeiro rei de Israel, chamado Saul, cujo reinado foi marcado por obstinação, por desobediência, por inclusive consulta a necromancia, de sorte que a Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, bem como também o seu reinado, e, no entanto, Deus escolheu uma pessoa segundo o seu coração, conforme os critérios que Deus estabelece para exercer um tipo de liderança. E Davi, na verdade, preencheu, digamos assim, os padrões estabelecidos por Deus para exercer uma liderança eficaz e eficiente, e Davi foi, de fato, um dos maiores reis da história de Israel. Quando pensamos em história de Israel, três nomes importantes sobressaem, dentre eles o patriarca Abraão, o grande líder Moisés e Davi como o maior rei de Israel. E hoje aqui pensaremos sobre essa história. A começar pela própria disposição do coração de Davi, enquanto jovem, enquanto mancebo, ainda pastoreando as ovelhas de seu pai, Davi nunca se escondeu de enfrentar problemas. Para defender as suas ovelhas, ele enfrentou leões, enfrentou ursos, para então exercer o seu papel de pastor como excelência. Interessante que essa ação dele enquanto pastor de ovelhas, ele retratou, inclusive, a relação dele para com Deus. Ele escreveu o Salmo 23, é o Salmo do bom pastor, em que Davi entendia que, assim como ele defendia as ovelhas de Deus, também era o seu pastor, e enquanto pastor tinha a posição primorosa de guiá-lo, e ao guiá-lo levar para pastos verdejantes, águas tranquilas, e a reboque ainda refrigirar a alma. E mesmo em ambiente adverso, como um vale da sombra da morte, ele sempre contava com a presença poderosa desse Deus. Portanto, Davi tornou-se uma pessoa emblemática no que diz respeito à liderança. E ele enfrentou, depois disso, o grande gigante Golias, que de modo muito aterrorizante assustava o exército de Israel, mas Davi, ainda jovem, tomado de coragem, tomado de intrepidez, ele decide enfrentar aquele gigante, aquele gigante, não com as armas ou com as armaduras de Saul, mas enfrentá-lo com aquilo que Deus lidera, funda e pedra, pedras do ribeiro. E Davi conseguiu derrubar o gigante, porque ele foi contra ele, em nome do Senhor dos Exércitos. E, após essa situação toda, Davi acaba entrando num contexto mais de conhecimento ou de projeção pessoal. Ele passa a viver como viveu no palácio do rei Saul, tornando-se, primeiramente, um pachem de Saul, depois alcançou posição privilegiada diante do exército de Saul. E essa posição de engrandecimento provocou também Saul, inveja, ódio, e começou, então, uma saga muito complicada na vida de Davi, em que ele teve que fugir de Saul. Enquanto que o Espírito Santo de Deus se afastava de Saul, ele enchia a vida de Davi. Enquanto o Espírito atormentava a vida de Saul, Davi crescia e prevalecia. Porém, Saul, tendo o reino na mão, resolveu matar Davi. E Davi teve que fugir. E fugiu, ficou um tempo peregrinando, um tempo de indefinições, morando, vivendo em cavernas, como na caverna de Adurão. Até que, por fim, Davi pediu abrigo a uma cidade, a um reino dos filisteus. Ele foi até Aquis, rei de Gat, e pediu abrigo para ser exilado naquele contexto, receber asilo, naquele contexto do reinado de Aquis, que era, na verdade, um dos reinos dos filisteus, uma das cidades filistias. Além de outra cidades importante, Gat era uma dessas. E Davi ficou ali um bom tempo. Até que, por questão histórica, os filisteus estavam pelejando contra Israel. E nesta peleja, Aquis contaria com a ajuda de Davi, bem como dos seus 600 homens guerreiros, que até aquele momento havia aglutinado em torno do rei Davi. Porém, com receio, os demais reis filisteus aconselharam Davi a não ir para a guerra. E nessa ida dos 600 de Davi para a guerra, a cidade de Davi estava acampada, habitando, Zizacli, Ziclag, perdão, Ziclag, ficou desprotegida. E os amalequitas invadiram Ziclag, e ao invadir Ziclag, levaram cativos filhos, crianças e mulheres. Quando Davi retornou da batalha, encontrou um cenário totalmente desfavorável, até eram fogos na cidade, levaram cativos, mulheres e crianças, um ambiente, uma sensação de tristeza tomou conta do povo, inclusive até quiseram apedrejar Davi, e Davi chorou amargamente. E nesse ambiente adverso, nesse ambiente doloroso, o que Davi fez? Aqui eu aprendo mais uma lição com Davi. Davi desejou perseguir os amalequitas, mas antes disso, Davi chamou a Biatar para trazer o Éfode e consultar a Deus se deveria persegui-lo ou não. E Deus respondeu, orientando Davi a perseguir os amalequitas, porque iria, de fato, vencê-los e recuperar, portanto, as mulheres, bem como as crianças. E Davi assim fizera, foi em direção aos amalequitas. Na caminhada, 200 dos 600 homens cansaram. Ao cansar, junto ao ribeiro, ficaram e seguiram, portanto, os 400. E, para resumir aqui, a obra, Davi conseguiu, de fato, recuperar as crianças e as mulheres, trouxeram de volta, bem como também os despós, mas até os 200 que ficaram no ribeiro por conta do cansaço, também participaram dos despós, mostrando que Davi era uma pessoa que sabia julgar e atuar com justiça, porque um bom líder não é aquele que conta somente com os 400 que vão, mas também sabe reconhecer o trabalho exercido, prestado pelos 200, que por conta do cansaço, não conseguiram ir mais além. O líder sabe perfeitamente conhecer o liderado, entender que cada um tem o seu tempo, o seu momento, a sua força, a sua habilidade, e caberá ao líder colocar cada um no seu devido lugar, para que, ao final de tudo, o corpo como um todo seja abençoado. Mas, de tantas vitórias, de tantas guerras, que Davi vencera, a que eu mais me encanto em Davi, a que eu mais celebro, foi o desejo dele, durante toda a sua vida, em estar recorrentemente na presença de Deus. A grande batalha, a grande luta de Davi travada, ao longo da vida, foi sempre buscar e priorizar a presença de Deus. O Salmo 27, um Salmo que está fugindo de Saúl, ele escreve, de modo primoroso, o verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a forma usur do Senhor, e aprender no seu tempo. Se teve uma coisa, que Davi fez questão, de ter sempre em si, fora a presença de Deus. Assim, quando Davi assumiu o reinado, a primeira ação dele foi trazer de volta a arca da aliança, que havia sido desviada. Aqui eu aprendo que um bom líder é aquele que, em meio à diversidade, sempre conta com o favor de Deus. O bom líder é aquele que sabe reconhecer as virtudes, qualidades e deficiências dos seus liderados. O verdadeiro líder é aquele que, o tempo todo, sempre buscará, ou busca, estar na presença de Deus, porque a sua presença é o melhor lugar em que podemos estar. Davi mesmo disse, Que você, enquanto líder, busque a presença de Deus. E mais que isso, influencie os seus liderados a priorizar Deus e a sua vontade, e você verá o que Deus poderá fazer através de você, mas também em você, em nome de Jesus. Um forte abraço e até a próxima.